Ah, ah. Ah! Ah! Pria-mai-na! Náku param-asahyavai-na! Ganna-tandriki-svagatãum-susvagatãum! Nau... Dihoihi-na... billing met zarablon... phải hardship là... Nau, mà PROBABIA! Today... Ngocan... Du... Đó... Are you gonna do того? O để tiens... Allそ... nieco...! Eu tenho uma cola. Eu tenho um certo alρο. Eu tenho um certo almo, você tem um certo. Eu vou fazer um caminho. Você não é a padre, você não é um homem. Você fala pra falar. Não tem um certo almo. Hoje eu sei que você não consegue fazer isso. Quem você resolve isso não se lembra? Eu não sei o swapico em um dos maus. Não sei nunca se lembra aqui. E aí? Quem é que você não está indo? Você não está indo para fazer isso. Você não está indo para o que você não está indo. Não sei. Eu não estou indo para fazer isso. Eu estou falando para fazer isso. Eu estou falando para fazer isso. Amma? E aí Você responde, Nana, não há a menor parte, porque o Honho está morto. Não quero ver que ela se diga. É isso não há mais. Você fala que ela se diz que ela é uma pessoa. Nana, eu falo em casa de fora, mas ela é uma maезжora. Se você ficar bem, você é uma tortação. Você está comenta, então não não. Um ser feito depois? Se me derrubar, que vou passar para mim. Como você disse que os pagamentos no meu avô. Estou a fazer isso? Bom, que eu sou o trabalho Waiti? Eu sou meu filho ou o trabalho? Quem quer do meu filho? Eu não sou do sticksskap e pedir continuar. É o que é meu filho? Eu estou fazendo um um bom para falar. Isso aí. Eu ponho, meu filho de acordo com isso. Eu não vou voltar para você. Vou voltar. Vamos ir, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vai. Como você vai fazer, você vai fazer um dia que o o seu seu ciclo olham? Ei, ei, ei. Você vai fazer um dia que eu vou fazer? João, mr. Abram. Como é que você vai fazer? Meu nome é Sathim Uchiem. Para igrejar tudo o que você vai fazer? Sim. Para quem faz? Para conseguir um dia. Você vai fazer um dia que tem um dia. Não. Quando está ele faz um dia a casa satanití. É, que não vai? Deixa eu ver pra você. Não? Vai lá? Vai lá? Eu estou... Ok... Vocês querem tirar a roupa de caramba aqui e ver que você escolha? Pode levar para vir. Vai comer na roupa? Vai comer? Eu estou... Eu acho que você está. Eu não acho que você... Ok... Ok... Aqui está eu. Você não shove em tirar a roupa, você chega com o strongira? Entre. Vamos para? Você vai? Vamos para ver?" Ah, ah, ah! Rá, está vindo! Ah, eu não sei. Nove, a bolha a a abuse da culpa. Amigo? Então, vamos fazer isso? Mi cara agora. Ah, já amei. Ah. Aham? Aham. Aham! 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 Essa é a genteica com os senhores. Há job MireOS dos prontos demais. Eu tenho que ter passado agora com V贱 e TV. Aham, dri! Aham! Melapaiorá! Aham! O que é? O que é? O que é? Qual é? Polis station. Polis station! Alguém! Conest heavens, ten明白, Agni, Obma... O que é? Auram fugido? Não vou ver com os discursos. Não vou dizer se eu viro aqui. Senhores seus indivíduos. Você, como estava, foi mesmo. Você, fui para você e vai. Consulta, não vai! Você vai no Brasil. Não, não a gente vai morrer. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Há um condition. Eu quis fazer isso. O senhor, o senhor viz. Oh, o senhor, eu não vou tentar. Oh, Deus, eu vou conseguir fazer isso. O senhor, o senhor? Eu vou fazer isso aqui por aqui. Ele não conseguiu fazer isso. Eu, eu, estou muito agradecido ao meu aluno. Eu estou muito feliz. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou fazer isso. Política, Guam... Política, Política... Manjrila da seour... E aí? É uma hora? Beleza... Política... Você tem uma vez como ele? Você tem uma vez que no sujeira. Você tem um dia? Você tem um dia que eu não vaiular a vida. Você tem um enquadro esquerdo. Você tem que mandar aqui? Você tem que mandar um homem às vezes. Ah, quer dizer, se você... Você tem que mandar para fazer esse negócio. Para você? Você tem o nosso chuteiro. É o nome da gaita. Quem tem? Se você quiser, não é? Se você quiser, não é? Você quer que você tenha um bom prazer e não se deixe. Não é, não é? Eu não... Eu não sei. Eu não sei? Se você quiser me dar uma delgada, você vai ficar com ele. Você vai fazer uma delgada, você vai fazer uma delgada, você vai fazer uma delgada. Nós estamos procurando nossas vidas. Vamos, você está fazendo a minha vida. Não estou tomando nada. Vamos, vamos, vamos. Você está a sua mãe e a sua mãe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Amém. 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 Dady. Ma. Nana. Annaya. Aurai. Yowndi. Iyewa in-dannini Miko. Hahahaha. Madja Targatui vada navi naanumanaun eme. Na kempecchupatle yaovaroo bhai paddkaanandu. Man anandar kastralu tiriupwaya manchiroozo chesindu bhaagyayowom. Ma, neneeku chaala guppinti sammanthan cweishan amma. Maana kadda baaghaa unnnumale. Nene chaaduunin Madja Targatilunin apiand chesindu kadaana. O queira queira? Agora está numa palestra. Vem anúncio para o queira. Ainda não, devemos. O Raio, se você não pode ir com uma уже. Vou escrever dois malos. Eu antes... Quando ele vai. Eu vou fazer uma apração de trabalho. É hora de queira. Siega um bem. O queira? O queira? Você pode ir. Vamos. Ah, eles... Eu estou! Essa é a too... Eu... Eu vou... Não sei se você... Não sei se... Eu vou te... Você não conseguiu. Eu tenho um dia para a menor coisa. Vou fazer uma coisa. Eu tenho um dia para dar um dia para fazer uma coisa. A coisa não! Você está indo para fazer isso. Não, não tem nenhum problema. Você tem que fazer uma coisa em casa. Eu tenho um dia na casa. Você tem que fazer uma coisa em casa. A casa em casa? Quem é? Ita é uma coisa em casa. Por favor. Vão fazer isso. Oh, aqui eu. Eu estou tudo bem, agora eu estou bem. Mas eu estou aqui. Eu estava aqui no dia em casa para ficar forte. Agora você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, você está af feliz com um... Como estão aqui? Você está aqui. Eu costumo fazer isso. Ok, isso é uma vez. Você está mais a gente. Você está aqui. Não, 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 não. O que disse? Boa noite! Boa noite! É uma coisa. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer-lheu. Obrigado dia. Eu assim diz. Pode fazer?